Mais uma oportunidade chegando pra você, sacoleiras, lojistas de todo o Brasil que desejam rentabilizar, comprando direto da fonte. Eu estou na Dead Cool de Goiânia, Goiás, tá? Que fica aqui na Galeria 67, na 44. Gente, tem tantas peças lindas, a partir de 15 reais. E assim, eu selecionei muita coisa legal pra te mostrar, pra te apresentar. Tem vestidos de 20 reais, tô assim chocada, porque é 20 reais, é um preço extremamente baixo, tá? Pela qualidade, inclusive, tenho blusas maravilhosas aqui, de apenas 17 reais, cropped, gente, sensacionais também, de 17, de 20. É muita coisa legal, né? É muita coisa baixa, o preço baixo mesmo, tudo bem, Sandro? Isso aí é bacana, joia. O Sandro é proprietário aqui da marca, tá? Sandro, quantas peças é o seu atacado e como funciona pra comprar aqui de vocês? A gente envia a partir de 10 peças, podem ser modelos variados, o cliente escolhe a cor, a estampo de cada modelo. Olha, o preço aqui é baixo de verdade. Eu vou ir conversando aqui com o Sandro, tá? Que ele vai participar aqui do vídeo. Eu não vou por ordem de valores, não vou começar pelas de 15, e eu já vou logo umas sagas de 20. Essas peças custam 20 reais, olha a qualidade, gente. Tô impressionada. É trabalhadinha, né? Com bordo, tem esses detalhes aqui na arenda, tem esse trabalhado no meio. Isso aqui é apenas uma cor, tem várias cores dela também. Isso, tem várias cores esperando por vocês. Isso aqui é a cartela do verão, tá? Gente, maravilhosa. Deu pra vocês verem o acabamento, essa renda. Muito impecável por apenas 20 reais no atacado, certo? Tô apaixonada, muito perfeita, tá? Temos também modelinhos variados, olha que coisa mais linda, tá? Por apenas 20 reais no atacado também. Seu atacado é quantas peças? Isso, 10 peças. E pode variar, né? Pode variar os modelos, as estampas, né? O cliente escolhe qual cor. Pra vocês verem o tanto que são impecáveis as peças, olha aqui. Atrás das peças, tá? Elas são todas trabalhadinhas, não fica bojo a amostra. É assim, é um acabamento excelente mesmo pra vocês, né? Rentabilizar de verdade. Não, gente, olha essa daqui toda bordadinha com pérolas. Maravilhosa. Ó, tem ela no branco. E eu até sugiro pra vocês o seguinte. Nós estamos no verão, mas o pessoal já tá pedindo pra gente peças pro ano novo. Então, já corre. Pega sua cartela também de ano novo pra festa de final do ano. Porque vai ser um sucesso. Qualquer uma dessas que eu tô apresentando por enquanto é 20 reais. Isso, somente 20 reais. Olha que linda! Gente, maravilhosa. É aquela de alcinha, né? Fresquinha. Aquela peça maravilhosa por apenas 20 reais. Lembrando que todas são bem feitas. Olha o acabamento. Gente, não tem, não mostra bojo. É um acabamento sensacional também. Suplex, né? Inclusive é o suplex digital com aquele toque maravilhoso. Ele estica, não perde a aderência. Muito perfeito. E é só 20 reais, certo, Sandro? Isso. Isso aqui é somente algumas peças que a gente tem. No catálogo tem muito mais opções também. Exatamente. É um pouquinho das peças, né? Que aqui tem pra vocês. Só que é o seguinte. Eu peguei uma de cada. Agora, você imagina o tanto ainda que tem. Olha o tanto de coisa que tem ali, gente. E a cartela? O tanto de variedade de cores. Dá pra vocês verem. Ó, o tanto que a loja é ampla. A loja é lotada, tá? Muita mercadoria aqui pra poder oferecer pra vocês. Então, vale super a pena. Essas aqui, pra vocês terem uma noção, também é 20 reais. É uma outra blusinha maravilhosa pra vocês, né? Apenas 20 reais. Cartela do verão também. Veste super bem. Vocês viram que ela tem strass aqui? Ó, assim facilita. Olha que linda. Maravilhosa. E o preço é 20 reais, meu amor. É oportunidade agora, ó. Batendo aí na sua porta nesse exato momento. Então, corre pra cá. Gente, aqui tem tantos crópedes. Vocês trabalham com muitas variedades de crópedes, né? Vários tecidos, cores, várias opções. Ó, e tem uma outra coisa. Ele também, ele é muito forte aqui nos conjuntos, tá? De crepe, de malha. Já, já eu vou te apresentar. Cada um mais lindo que o outro. Muitas variedades. Olha esse crópede, que coisa linda. Esses crópedes saem a... Esse saem a 17 reais, tá? 17 reais, Brasil. Olha que coisa mais linda. Ele é de amarrar aqui atrás, tá, pessoal? Então, ele se torna ajustável, de bojo. Todas as peças aqui são bem feitas, tá? Não são aquelas peças que fica com o bojo à mostra. É uma peça que tem um acabamento excelente também. Tem o mula manga, tá? O queridinho aí, né? Se você trabalha com crópedes, você tem que ter essa pegada pra oferecer pros seus clientes. Essa aqui sai apenas 17 reais também. Todos os crópedes é 17? Isso. Tem alguns também a partir de 15, né? Mas esses aqui um pouquinho mais empenhados, mais trabalhadinhos, né? Eles saem 17. Todos, ó, com o bojo, todo fechadinho, não mostra. Então, isso é sensacional, tá? Temos também aqui... Essa outra pegada aqui, ela é muito aceitável, tá? As pessoas amam esse estilo de crópedes. Ele é ajustável, regulagem aqui. É zíper reforçado. Tenho aqui em outra variante pra vocês. Na verdade, eu tenho várias, tá? Eu que peguei só essas duas aqui. E o preço também é 17? Isso. 17, né? Olha esse aqui, gente. Nossa, esse tá maravilhoso. Todos os crópedes que vocês verem mais fechadinho assim, é ótimo pra revenda. Até porque eu tiro pela base da procura lá no canal, aqui no canal, né? As pessoas, elas mostram muito essa pegada aqui pra gente. Então, é uma peça boa de venda. Vai vender super bem, com facilidade. E o preço é muito especial. Porque é só 17 reais, meu amor. Agora, para tudo pra essa peça. Olha que coisa mais linda. Sandro, essa aqui sai quanto? Esse aqui é o nosso bode aqui, detalhe aqui, com renda, com bojo, né? Tô trabalhadinho com a alcinha aqui. E também com o fecho embaixo, ele sai só 20 reais, tá? Maravilhoso. Vocês viram que renda mais linda? E tem cores, variedades aqui, esperando por vocês. Tem renda aqui e tem renda também aqui na região do abdômen. Nossa, que chique. E o preço muito especial. E aí, se você também quer bode de suplex, né? Temos também. Gente, sabe o que é esse bode aqui? Esse bode, ele dá pra você usar como maiô, tá? Porque ele não tem aquele fecho que fica embaixo. Isso. Esse aqui é uma pegada um pouco mais calma. Talvez o pessoal gosta. Ou também por ter a estampa dela personalizada, né? O pessoal gosta muito. Sai muito bem também. Tem essa aqui e várias outras estampas também, tá? E quanto sai? Sai 20 reais também. 20 reais suplex digital, viu, pessoal? Agora chegamos nos vestidinhos. Isso aqui, viu, Sandra? É o queridinho. Porque o pessoal ama isso aqui. É impressionante. E impressionante, meu amor. Aquele vestido lindo, maravilhoso, com preço de blusinha. Temos pra você, sabe quanto? Apenas... Esse vestido aqui sai apenas 20 reais, tá? Então é um preço extremamente convidativo. Ele tem as costas, né? Ele fica com as costas estilo nadadora. Então fica a mostra. A cara do verão. Porque isso aqui é cartela do verão. E o preço é só 20 reais. Isso. Só 20 reais. Gente, 20 reais nesse vestido aqui. É um presente. Até porque ele é de suplex digital. Então é um preço, assim, maravilhoso. Principalmente porque é de qualidade, né? Mais uma opção, só pra mostrar uma variedade aqui pra vocês de cores, tá? Suplex digital também. Aderência perfeita. Gramatura excelente. Aquele toque acetinado, tá? E o preço 20 reais também. Olha esse outro modelo. Que lindo. A diferença desse aqui é que ele tem as costas toda fechada. Não é? Isso. Além de que também essas aqui são algumas estampas que a gente tá apresentando. Tem uma opção também no cor preta. Teria outras opções de cores, mas o preto sempre se encaixa bem. Quando é preto, no caso, sai o estampado. Não, o preto é básico, né? O preto é o básico, queridinho de qualquer pessoa. E temos também o queridinho aí, né? O cedinha, o crepe cedinha. Nós temos esse macaquito maravilhoso por apenas 35 reais no atacado. O atacado somente 10 peças. Podendo variar, tá? Entre peças de 15, 17, 20, de 35. E tudo que tiver aqui dentro da loja. Isso aí. Ó, detalhe ajustável e tem a tendência aqui, meu amor, ó, do lastec, tá? Que agora isso aqui é febre. É febre. Show de vendas. Pode comprar porque é sucesso, tá? E agora, nós temos aqui também bermudinhas. Isso. Sai 15 reais essas bermudinhas? 15 reais. Tem quatro tamanhos, do P ao GG. Olha só, gente. Apenas 15 reais. Ele é de algodão? Essa é no moletom, tá? Ah, é no moletom. Isso. Gente, apenas 15 reais. Muitas opções de estampa, viu? Muitas opções aqui na loja Dedicool esperando por vocês. Gente, a Dedicool, ela é especialista nisso aqui que nós vamos mostrar agora, tá? Que são umas peças de crepe e são maravilhosas. É uma peça, assim, que tem uma aceitação muito grande aí no mercado. Vou pedir pro Sandro pra você me auxiliar, tá? Bora. Pra gente conseguir mostrar o conjunto ao mesmo tempo. Olha isso aqui, gente. É um conjunto de crepe de malha. Como que funciona aqui? Qual é a sua grade? Qual é o seu valor? Esse conjuntinho aqui, a gente tá trabalhando ele com MG, tá? O M sai a 35 reais e o G sai a 40. Olha só, gente. 35 reais o conjunto, tá? É o conjunto pra vocês. Bolsinho. Trabalhado em variantes de cores. Tá vendo que tem um trabalho aqui na saia? Eles fizeram aí uma mesclagem, né? Pra ficar mais bonito pra vocês e o preço bem espetacular também. Isso. Temos também, deixa eu ver aqui. Ó, temos a de calça, né, Sandro? Isso. Agora um conjuntinho de calça lá no jacar com crepe de malha. Essa peça que a gente tá apresentando é no tamanho G, mas a gente tem ela do M até o G1, tá bom? Ó, só pra vocês terem uma noção, a grade aqui da Dedicool é maravilhosa. Eu acho que, se eu não me engano, eu falei isso pra vocês no primeiro vídeo. Porque, por exemplo, isso aqui não é um G, gente. Isso aqui, só pra vocês terem uma noção da grade do lojista, isso aqui ele segue a grade correta. Porque isso aqui é muito mais do que o G em muitas lojas. Então, o seu G é um GG pra cima de outras lojas. O pessoal, às vezes, tem dúvida quando chega até a gente, a gente passa. Tipo assim, o M vai vestir de 36 a 42, o G é do 44 a 46. Se for um GG, já é do 48 ao 50 em média. Ainda tem o G1, que é do 52 ao 56 em média. É o lojista que segue a grade, é isso aí. Entendeu? Então, a grade sua, ela é realmente espetacular. Ela é real. E temos também, esse aqui é um cropped e ele é de short saia também, não é? Isso. Esse aqui é um conjuntinho, tá? Vou mostrar aqui atrás dele é o short, né? E na frente é a parte da saia. Olha que gracinha, gente. Aí o cintinho vem combinando com o cropped. Sim. Aí faz o lacinho aqui. Aqui tem o detalhezinho dele com o tule aqui pra... Pra dar um charme, né? Pra dar um charme aqui na peça. E esse conjunto sairia o quê? Esse aqui sai a 35 reais. O preço aqui dos seus conjuntos são bem tabelados, é um preço bem bacana, né? Isso, mais ou menos nessa faixa. Barato, preço bom. Ah, esse aqui já é outro, né? Ah, falta uma coisa, Santo, que a gente esqueceu. Quanto que sai o conjunto, esse conjunto aqui? Opa. Então, esse conjunto aqui, ele no GG, ele sai a 55 reais. Então, esse aqui seria o de 55 reais, porque ele seria o preço máximo ou não? Não, o G1 ainda sai a 60, né? Que é um pouco mais de tecido, né? Sim, sim. Aham, ok. Mas tem as partes dos conjuntinhos M no jacar, sai a partir de 50. Ah, o preço é bom, gente. E esse daqui é um... Isso é um cropped. Isso, é um cropped com short saia também. Só que esse daqui é básico, ele não tem assim... É, tem menos detalhe na questão do cinto, porém ele é mais trabalhadinho na lateral aqui, né? Muito bonito também. E o cropped aqui no modelo mais bufante, princesa, também tá em alta, né? Não sai de moda. Não sai. Eu falo que esse aí veio pra ficar. Pode apostar, viu, pessoal? E quanto que sai? Então, esse aqui no tamanho M sai a 35 reais. Tá vendo, gente, o preço? 35 reais num conjunto, né? Em um conjunto muito bonito. Esse aqui já foi, né? Aí temos esse aqui com vermelho. Esse aqui, no caso, ele é só com short. Ó. Esse aí é o de shortinho. Trabalhadinho nas cores. Isso. Nossa, que gracinha esse. Esse aqui a gente tem a grade dele, essa peça que a gente tá apresentando é no M, tá? Sim. Ela sai a 35 reais, mas a gente tem ele até o G1. Gente, que conjunto lindo. Você já imaginou isso aqui com tênis? Que coisa mais linda que não vai ficar? Com saltinho, com rasteirinha. Olha que conjunto lindo. Olha o acabamento. Mostra o acabamento aqui pra elas, Léo. Olha o acabamento dessa peça. Olha a costura. Eu falo que esse material aqui não é pra qualquer um trabalhar, não. Porque se não souber trabalhar, fica aquele trem enrugado. Não fica bom. E fica mesmo. A gente preza muito pela facção pra ter um material de qualidade pro pessoal. Pra poder vender e ganhar um preço bem bacana em cima, né? É, tem gente... E além de que ainda pode escolher as cores. Ah, você deixa escolher? Escolhe a cor e tamanho de cada peça. Maravilha, maravilha. E temos aqui também... Agora um conjuntinho de calça, tá? Nossa, que lindo. Amei. Amei esse. Tem essa pegada aqui agora com alcinha, com esses detalhes aqui de botão pregado, tá? Nossa, que chique esses. Já combinando com a calça, nessa parte do viés aqui, que faz a coloração das peças, tá? Nossa, sensacional esse. E esse é quanto? Esse aqui no M, ele sai a R$45,00. Nossa, esse tá um luxo. Você pode levar pra sua... Esse aqui você tem que pôr no seu combo. Esse aqui você tem que pôr, amiga. Tá chique, tá bem... Lembrando que a gente vai ter mais opções de cores, tá? E muito mais opções de modelos também, tá? Tanto com alcinha igual esse, quanto os demais com manga. Maravilha. E temos também... Esse aqui agora é um conjunto de shorts, né? Já um pouquinho mais do plus size, tá? Esse aqui no G1. Ah, legal. Grande, hein? Isso. Mostra o tamanho da calça, da bermuda. Bermudinha aqui, ó, gente. Ele é bem grande. Tipo, R$52,00, R$56,00 em média, tá? Sem contar que ele estica também. Perfeito, perfeito. Aí a parte da blusinha aqui é o modelo mais... Meio que regata, né? Seria corte aqui. A gente tem a opção com manga também. Às vezes o pessoal não gosta de mostrar muito o braço. Tem a opção também. Com abertura, né? Isso. Legal, tá lindo. Esse detalhe no zip, trabalhadinho. E esse aqui sairia... Esse aqui no G1, ele sai a R$48,00, tá? Maravilha. Lembrando que a gente tem a partir do M, né? Ficou muito claro que a Dedico tem pra todos os estilos e gostos também. A gente mostrou desde peças aqui básicas, como blusinhas e crópedes, até uma peça mais elegante, mais sofisticada, como seus conjuntos. Isso, tem várias opções mesmo. Então, ó, o que eu sugiro pra vocês? Entrem em contato com a equipe do Logista. Eu vou disponibilizar pra vocês um link de WhatsApp que fica na descrição. Eu não tô colocando mais os primeiros comentários, tá, pessoal? Só lá na descrição. Mas é só você ir lá, clicar. De qualquer forma, em toda a extensão do vídeo, tem o número do Logista aparecendo, tá? De forma fácil, segura e totalmente descomplicada, você vai fazer as suas comprinhas à distância e receber no conforto e comodidade do celular em qualquer lugar do Brasil. Hoje vocês trabalham com transferência bancária, Pix, né? Pix também. Tá muito em alta agora. E também o pagamento com cartão, né? Através de link de pagamento, né? Pro pessoal no conforto da sua casa, da sua loja, poder fazer a compra e a gente fazer o envio pra vocês. Olha que legal. E o seu envio? O nosso envio é a partir de 10 peças, tá? Podendo ser modelos variados. Lembrando que cada cliente pode escolher lá o seu tamanho, né? A cor, o modelo de cada um, se for peça estampada. Também a gente divulga a foto das estampas, né? O pessoal escolhe exatamente a estampa que quer. Aí você manda por correios, por transportadoras, excursões aqui na região. Isso, o que fica mais bacana, pessoal, a gente envio, que chega mais rápido. É isso mesmo. Muito obrigada por nos receber, viu, Sandro? Foi um prazer estar aqui novamente. Pessoal, boas comprinhas pra vocês, boas vendas também. Pode comprar que vocês vão gostar bastante. Muito obrigada. Tchau. Deixa o seu like e até mais. Tchau, tchau. Tchau.